Olá meus amigos, tudo beleza? Pra você que não me conhece, tá chegando agora no meu canal Meu nome é Tina, Tina Poeta e você é muito bem-vinda a esse canal Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações Pra que sempre quando eu postar algum vídeo, o YouTube te avisa, ok? Hoje eu vim trazer um vídeo especial pra vocês Mas hoje eu vim trazer uma comida especial Eu resolvi fazer uma casadinha Eu vou casar a minha comida Entendeu? Então é o seguinte, eu vim trazer pra vocês uma casadinha alimentar Eu consegui casar, quer dizer Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou experimentar com vocês Fazer uma casadinha de Minas Gerais com Moçambique Ou Moçambique com Minas Gerais O prato está aqui na minha frente, eu vou mostrar pra vocês Eu resolvi fazer uma casadinha de um prato especial de Minas com um prato especial de Moçambique Eu não sei se vocês sabem, muitos moçambicanos eles ainda comem com a mão Quando eu morava no interior, eu comia com a mão Quando eu era criança, eu comia com a mão Mas depois quando eu fui pra cidade grande, parei Mas eu tenho saudade daquele tempo Então eu resolvi fazer esse prato Eu vou apresentar pra vocês Vamos experimentar esse prato juntamente comigo Eu vou mostrar pra vocês Bom Está aqui Aqui está o meu microfone Então está aqui Esse é o prato Isso aqui É de Moçambique Não sei se vocês conhecem É a shima É feita com a farinha de milho branca E isso aqui É o frango com quiabo De Minas Gerais Como Minas Gerais é frango com quiabo e angu Eu resolvi fazer a casadinha frango com quiabo com shima Vou experimentar Vou experimentar juntamente com vocês Ok? Olá Aqui Primeiro Vamos experimentar a shima Bom É Não tem gosto de nada Igual o angu também O angu mineiro Ele só tem sabor Com algo mais Então Vamos Experimentar com Aqui Acheado Hum Gente Que é bom Hum Meu frango Ai que delícia gente O trem é bom Bom demais gente O trem é muito bom Vá Hum Gente Faz Hum É muito bom É diferente Do angu Bem diferente Hum É bom demais É bom demais Hum É muito bom, gente. E aí, o que que eu digo? Já que é uma casadinha, eu vos considero marido e mulher. Então, é isso aí, gente. Vocês gostaram? Estava gostoso, né? Bom, pra mim, tava, né? E pra você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada, Deus abençoe. Faça o frango com quiabo, com xima, essa casadinha moçambicana com Minas Gerais, ou Minas Gerais com Moçambique. Sei lá, é uma casadinha. Entendeu? Muito obrigada, gente. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.